E aí, pessoal, aqui quem fala é o Walkie666 e estamos aqui de volta para mais um vídeo, dessa vez aqui um vídeo épico, mas eu não vou estar ensinando nada, eu vou estar mostrando muita coisa, mas eu vou estar mais falando com vocês aí, musiquinha animada aqui do quarto. E, bom, pessoal, no vídeo de hoje eu queria falar com vocês aí sobre o canal em si. O canal aí está chegando finalmente aos 4 mil, eu previa que chegaria aos 4 mil em abril, mas, bom, não deu, né? E, bom, eu estou aqui para falar aí que finalmente estamos chegando aos 4 mil e dessa vez aí quem vai estar ganhando com isso são vocês. Eu vou estar sorteando aí duas pessoas para ganhar fanarts do Getty, mas não são fanarts qualquer, são fanarts de vocês, vocês vão estar ganhando aí a oportunidade de receber uma fanart feita por mim com a skin de vocês, mas a gear de vocês, a gear e a skin favorita de vocês, por favor, não peguem skin escrota do pai de família, por causa que o negócio pode ser meio vergonhoso para o seu lado, depois, as skins terão que ser feitas por vocês, ou seja, tem que ter um pouco de originalidade, ou pelo menos uma skin que vocês usem bastante, que vocês realmente se identifiquem com essa skin, porque eu vou transformar o desenho de skin de vocês em uma versão anime, uma versão de desenho estilo anime, e vocês aí vão estar ganhando essa fanart e um modelo post, que assim vocês vão poder imprimir e colocar como se fosse um poster mesmo do seu quarto, com a skin de vocês, e eu estou procurando a porra da quest de Dia dos Namorados, até agora, não encontrei, era para ter sido liberado a hoje, então eu vou dar uma olhada lá no site, mas bom, é mais isso mesmo, esse evento que eu vou estar fazendo no canal, onde vocês vão estar podendo participar, eu vou estar liberando na página do canal, mas tem condições para que esse evento ocorra, são pelo menos 50 likes nesse vídeo, e pelo menos, sei lá, mil visualizações, se vocês conseguirem 200 likes, mesmo sem ter mil visualizações, eu vou fazer o evento quando eu tiver 4 mil inscritos, mas, isso só vai acontecer quando eu tiver 4 mil inscritos, bom, eu vou lutar um pouquinho aqui, né, para vocês verem aí como que eu estou lutando já com essa guiara aqui, porque eu acho que, velho, essa guiara aqui, o ruim dela é que ela tem um custo de mana terrível, mas, até que ela é forte, para quem sabe usar, se você souber emendar as habilidades dela, você pode até derrotar um inimigo fácil, sem quase ser triscado, porque essa guiara aqui não é boa para corpo a corpo, ao menos que você tenha algum estilo que aumente muito o seu tamanho, na çaマlou, então vou falar aqui para eles que estou gravando, mas, vamos ver se vocês me caram, se não tem um novo partido aqui. É, 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 Vem aqui! Vem aqui! Não! 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 Esse cara é susto, né? Olha, ele parou lá do certo, caralho! Ah, ótimo! Eu encontrei que ele tinha desligado. Agora eu vou ficar lento. Que por... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus Ah, meu Deus! Ah, meus amigos! Ah... Ah... Ah, meu Deus! Não, meu controle de zigue na hora errada. Não é possível. Eu fui virar e o negócio foi reto. Eu fui seco pro buraco. O computador tá todo escroto, né? Não foda. Nossa, vai ser assim, hein? Nossa, vai ser assim, hein? Nossa, vai ser assim. Tá tampouro! Se fodeu, se fodeu, o problema é seu. Ah, foge não. Morreu. Prontinho, o problema é resolvido. Certo. Murilo! Pera. Pera. Coatan? Pera. Certo. O que é isso? Só reclamar da gangue, mas me ganga também, né? Mano, se você perder pra esse cara, velho, eu vou... Vou falar, mano, tá ruim. Cara, para com isso. O cara só vai ficar pulando, idiota. Esse negócio aí não é bom, velho. Esse negócio não foi bacana. Se ele te der uma voadora, ele te derrubar, mano. Nossa, eu pensei que ele ia te ganhar no counter. Se ele te ganhasse no counter, ele ia te chamar de noob. Na moral. Ah, filho. Sério isso? Ah, só pode estar de poupão a esses caras. Tá louco. É uma... Esse cara aqui morreu... Todas as vezes. Sobreviveu a uma. Eu matei os dois. Na hora. Eu fico em terceira. Esse cara aqui não matou ninguém. Aff. Morregão esse cara aqui. Não matou ninguém. Velho, como assim? Olha que é que é uma pedra então, hein? Beleza. Vou apelar um pouquinho. Acabou meus Tomahawk, né? Só pra variar. Fico lutando com esse cara que só fica pulando. Parece que só tem o botão de pular. E bom, vamos lá com essa batalha pra encerrar o vídeo. Mas o que? Já acertei os dois. Só pra quem não passa por dentro da casa. Caralho. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não... Não. 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 Lá. Vamos lá, e pular pra cima de mim, ó, esse ganga tá fudido, tá falando. Vamos lá, e pular de novo. Vou lhe matar. Atacando, vou ficar correndo pra ficar perdendo life. Sim, você me atacasse, tá fudido, hein? Sim, você me atacou. Vamos lá, e pular de novo. Hum, vai pra lá, cacete. Mas o outro não é contigo, não. Não, não. Eu tô correndo do meu lado, assim. Parece que vai atacar, vou atacar também, não vou esperar me atacar pra depois revidar. Vou atacar de novo. Eu perdi life com aquele negócio ali. Eu to especial em cima de mim. Um tiro e a pessoa já era, vei. O que eu vejo? Eu to o meu dobro de x-0. Eu vou lutar. O que eu venho? O que é que eu venho? Eu to o meu dobro de x-0. O que é que eu venho? O que é que o de x-0 é. Eu vejo a nossa habilidade aqui. Ó velho, com uma espadinha pra cima de mim, eu vi aquela porra, hein. Para as rojeiras, ó porra, o que tem em cima disso, ó porra? Ó porra, para de correr, porra. Ó porra, ó porra, ó porra, ó porra. Ó porra, ó porra, ó porra, ó porra, ó porra. Ó porra, ó porra, ó porra, ó porra, ó porra, ó porra. Só para a Área... Nossa, foi de mestre, hein? O cara tomou umas machadadas na cara e tomou DC? Aí depois a menina ficou tentando disfarçar a gangue pra sonha de mim. Eu matei ela, o cara ficou reclamando. O cara só fica pulando o spell, mas foda-se. Tudo bem é dos caras? Bom pessoal, é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal. Quem também quiser ganhar fanart aí, quem joga Get aí e quer uma fanart foda, eu vou tá deixando a minha passando aí na tela. E também o comecinho da que eu tô fazendo pro Sword. Todos os GMs vão ganhar, pelo menos todos os GMs que eu tenho contato, né? Vai ganhar o Sword, o Skit, o Axel e também vai ganhar o mod Yari e o mod Katara assim que eu encontrar ele. O Axel ainda não respondeu, então eu ainda vou ver como que eu vou fazer a dele. Parece que eu vou precisar tirar um print da skin dele pra fazer a fanart. Mas a do Sword já tá quase completa, quando vocês estão podendo ver. Então, é isso pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, favorito, se inscreve no canal. Compartilha com os amigos pra gente bater aí a meta de 4 mil inscritos. Que já tá chegando aí, meu, vai ser muito foda. Então, é isso. Olha quem falou, olha quem vazou e fui! Não se esquece de passar na página. Então é isso e fui! Fui!